E aí pessoal, hoje a gente vai aprender a fazer um torrone. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar açúcar em uma panela, acrescentar a água e mexer bem antes de ligar o fogo. Depois que a gente ligar o fogo a gente não mexe mais, tá bom? A gente vai deixar atingir a temperatura de 140 graus centígrados. Assim a gente vai misturar o mel e mexer e esperar esfriar. Enquanto isso a gente vai pegar a nossa clara, bater em neve bem firme. Quando a calda estiver a 120 graus, a gente vai devagar com a batedeira ligada misturar a clara, colocar a baunilha, colocar o limão siciliano e esse vai ser o ponto do nosso merengue. Depois a gente vai adicionar o nosso amendoim e vai mexer bem rapidinho porque ele vai começar a endurecer. Em uma forma que a gente polvilhou maisena, a gente vai colocar toda essa massa, polvilhar maisena por cima e deixar na geladeira por 6 horas. Depois a gente retira o papel manteiga, corta ele e parte para o abraço. Tá pronto o seu torrone.